Música Não te vi há quase um mês Chegaste mais uma vez E lhes bem acompanhado Sentaste-te à minha mesa Como quem tem a certeza Que somos caso armado Sentaste-te à minha mesa Como quem tem a certeza Que somos caso armado Ela não me queria ouvir Mas tu pediste a sorrir O meu sofá do perfeito Fiz-te a vontade e cantei E quando à mesa voltei Ela já tinha saído Fiz-te a vontade e cantei E quando à mesa voltei Ela já tinha saído Não te vi há quase um mês O meu sofá do perfeito E quando à mesa voltei O nosso fado que eu canto É sempre remédio santo Acabamos só nós dois O nosso fado que eu canto É sempre remédio santo Acabamos só nós dois Eu sei Que tu vais voltar Eu sei que tu vais voltar De novo eu te livrar De um caso sem solução Vou cantar o nosso fado Fica o teu caso armado O nosso caso é que não Vou cantar o nosso fado Fica o teu caso armado O nosso caso é que não Fica o teu caso armado Fica o teu caso armado Fica o teu caso armado